Fãs dedicados. A série mantém uma base de fãs dedicada, que continua a celebrar Lasitona através de fan-artes, encontros de fãs e homenagens online e legado de inovação. Lasitona é lembrado por sua abordagem inovadora na combinação de entretenimento com educação e saúde, deixando um legado duradouro na programação infantil documentário. Um documentário sobre a criação e o impacto de Lasitona foi produzido, destacando o trabalho de Magnus Sheving, e sua equipe Conexão com a Natureza. Alguns episódios da série, incentivam as crianças a passarem mais tempo ao ar livre, explorando a natureza, e sendo ativas Robi e Rotten e Sportacus. Embora sejam arqui-inimigos na série, Fora das Câmeras, Magnus Sheving e Stefan Karu Stefansson, eram amigos próximos e inspiração para projetos escolares. Lasitona é frequentemente usado como tema para projetos escolares sobre saúde e bem-estar filme planejado. Houve planos para a produção de um filme baseado em Lasitona, mas ele nunca foi concretizado peças de teatro escolar. Muitas escolas ao redor do mundo adaptaram Lasitona em peças teatrais para crianças, devido ao seu conteúdo educativo reconhecimento internacional. Lasitona recebeu diversos prêmios e reconhecimentos internacionais por sua contribuição à televisão infantil.